Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero estar ensinando para vocês como remover uma conta Google aí do seu aparelho Android, beleza? Então vamos lá. Bom, você vai entrar aqui ó, nas configurações do seu aparelho, certo? Após entrar aqui nas configurações, você vai procurar pela opção conta, tá aqui ó, certo? Conta, você clica, vai clicar aqui ó, Google, certo? Clica aqui em Google, agora aqui nessa telinha vai aparecer aqui a conta Google que você tem no seu aparelho, certo? Bem aqui em cima já está aparecendo aqui o meu e-mail, certo? Da minha conta que eu vou remover agora. Caso você tenha duas, ele vai aparecer aqui as duas contas, aí você escolhe uma. Aí depois de você ter escolhido uma, aqui nessa telinha você vai remover a sua conta. No meu caso, para remover, basta clicar aqui nesses três pontinhos e clicar aqui ó, em remover conta, certo? Em alguns aparelhos pode estar um pouquinho meio diferente, pode estar essa opção aqui remover conta ou excluir, é em alguma parte aqui meio diferente, mas é o mesmo procedimento. No meu caso, está aqui em cima, remover conta, eu clico, remover conta e vai aparecer essa caixinha aqui de diálogo, falando a seguinte mensagem. A remoção desta conta excluirá todas as suas mensagens, contatos e outros dados do telefone. Então, ele está falando aqui, tudo que tiver vinculado a essa conta vai ser excluído aí do seu aparelho, tipo alguma mensagem, contatos, tipo assim, contatos que tiverem salvos na conta Google, né? Eles vão ser apagados aí, né? Ser deletados. Mas caso você não tenha, enfim, você clica aqui em remover conta e a sua conta já vai ser removida aí, certo? Vocês estão vendo? Então é isso, esse foi o procedimento para remover a conta Google do seu aparelho. Vou estar deixando aí um link de como criar uma nova conta Google. Caso você se interesse, você clica aí, beleza? Então foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei aí, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade aqui do canal, beleza? Então foi isso, eu fui e tchau!